Ah, eu não sei, não vou dizer, né? Não desmonte, não acalmou lá e não apareceu. Olha, eu quanto a vossos eu não sei, mas eu vou fazer umas corridinhas no Drive Club. Vai, mano. Olha, mano, que leira aqui. É, sim. Olha, eu não sei o que há ninguém que eu vou fazer. O que é que tem que entrar o João agora? Vem cá, João. Bom dia. Bom dia. Estas horas já é boa noite. Já é boa noite, sim, sim. Estas horas já é boa noite. Onde está Paulo? Está calado. Olha, olha quem está aqui, ó, Fábio. Olha, filha da puta. Eu estou trabalhando agora. Como é que é? Não vou dizer só que eu não fiz. Se ele não mora também é da Taça. Pois é, pois não. Se deve estar ligado atrás também, mais certo. Como é que, como é que um gajo paga a faculdade? Espera aí, espera aí. Oh, custódios, mande aí uma pasta de atua do fórum, porquê é doente. Ah, é isso? Por esta banda do gajo? Mande aí uma pasta do atua. Não, caralho. Isto é tudo uma cambada de padeiros. Foda-me lá, padeiros! Simbolino! Não, mano... ... . O que é isso? Obrigado! O que é isso? O que é isso? Olha... Uma... Caralho! O que é isso? Eu não sei o que eles fizeram! Isso é mal! Como mais atum que tem ômega? É o atum! O que é que está bom cara? O que é isso? O que é isso? Tem a ser das questões que eles teus quer me darmender... Vámos na ver!! Uch!! Os dois são aqui... Está somente no entanto antigo... Os dois são coetivos... O que é isso? Não tem que mandar essa vaga do local leve... O que é isso? Também tem que estar soltando a mercantil para me ver que não Era o Kalev agora a jogar, só que eu mandei as pernas Oh caralho! O que é que vai dar o meu ingresso? Não é? Não é? Não é? Caralho! Oh, oh! Fábio, tu podia zerar aqui com o que? Que jovem fez ele para jogar? Não é? Opa! Eu já disse ao Fábio, para ele continuar o estádio que estava a fazer Minecraft O que ele estava a ficar muito afir É um Minecraft com o deserto? Hum... É um Minecraft com o deserto... O que é que eu ligo? Eu não tenho ouvido uma coisa, vocês que talvez aumentam mais, não tem que ir para eu. É a casa do Toy. É o que eu ligo, quando eu não gosto do Toy, é que é uma área da futebol, tá? O Toy? É o gajo que está a pedir o Toy. O gajo que está a pedir o Toy, é o nosso amigo. O gajo está a pedir o Toy. O gajo está a pedir o Toy. O gajo está a jogar o Toy. O gajo que veio ao outro personagem, é o Toy. Ele está a jogar com ele. Mas é a música que eu toco aí, é a que há o que eu ligo. O gajo está a jogar. O gajo está a jogar. O gajo está a jogar. Mas é normal, ele tem... Só por exemplo, é ver ele, que é um jogo novo. Puxa sempre mais. Olha, o FNV está aqui com a música. O FNV tem calma rapaz, eu não estou sentado com os gajos da hora. O FNV é um quadro, não está. Nós... Inteçamos. Ainda sabemos a Hungerner. Puxa agora. Não, não é o FNV, mas o FNV. Eu espero que a gente tenha vírus. O DJ já fechou? A gente está aqui já há um tempo e isto não aumentou nada Agora está a fazer discorda Vejam ai O que foi? É aquele que eu tinha te mandado O Clayton Eu acho que havia este gás aqui Mais um Mais um que entrou para hoje Mas ele não está a falar Ele está só a ouvir filho da mãe Está com o microfone ligado Havia aparecido aqui em notificação O que é que ele deu a entrada no grupo? O que é que tu achas? Está com o microfone? Pega ai já que está aqui ao meu lado Olha o Luiz por baixo primeiro Estás a entrar já o batalha Eu vou estar aqui Eu agora malta Eu morri muito eu Queres entrar? Calma 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 Espera ai que eu já não sei quando eles andam Ok Nós estamos muito poes aqui Caraca Ah então vou te dizer João Fala é bom Um salve caralho Eu tinha ouvido e chamava a mim igual ao que estava Era sem dinheiro O grande problema é que Eu também tenho um central Eu também tenho um central Só que eu não consigo Eu tenho 17 anos Eu não tinha visto Acabai 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 Ah e este gajo também Espera ai Ora bem O que é que eu vou jogar? Então Estão Era um FF 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 MFF MFM Não A próxima coisa não É só Espera ai que está Que era esse? Não sei Return É isso? Ah, mas vamos lá, é só... Vou jogar algo aqui. Ou a gente vai a ver. Aqui está? Uhul! Tá passando. É um pequenininho. É um pequenininho. E aí, que eu estou a fazer uma arma de jeito. Eu não sei se ele me conhecia. Eu acho que é um jogo. Um jogo. Como não é o botão real, o botão real foi sempre bom. True, true. Não era, não era. 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 Eu apaguei. Também tenho o jogo aqui. Eu apaguei o museu aqui. Nada bem. Eu também. Joguei 5 vezes, apaguei o jogo porque fizeram uma atualização de tipo Fortnite. Com revives. Não cortei nada dele. Não cortei nada dele. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E depois, um bocadinho mais abaixo, está tipo o meu cão e a seguir estou eu. Porque eu só cheguei a primeira vez ontem. E depois, um bocadinho mais abaixo. E a seguir, em vez de ligar na stream, ligas na multi-feach e dá ajuda ao pessoal todo. E aí, eu tô. E aí, eu tô... 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 Por favor, não metam músicas azeiteiradas. E aí, eu tô... E aí, eu tô... Tony Carreira já é um ídolo nacional. Até gajas têm mais de 300 e tal. Mas se fossem assim. Twitch de gajas, outras duas uma. A gaja joga muito bem, a gaja é muito bom. É isto. E a verdade foi falada. Eu posso falar. É verídico. E a verdade foi falada. É verdade. A gaja só tem 200 euros. Se for em gol, moche. Vamos mais tarde. E no right. E no right. E se ele apresenta, ele está na altura de lá. Ele está na altura de 3 pontos de altura. Oito cena. Algo que ele aparece na porta. Uma tendência ali nessa área dele é uma dos três montanhas. É verdade. Vamos fazer mais uma joia. A gente não queria ver esta regra opção quando antes procura a Carol está starring. Só quem vai mudar a Gajas Sérgio? E elas está novamente por buscar, não se passa o poolista. Vamos pegar esta sombra paraimm funciona novamente. Parece que isso acabou de virar a Gogosha. Não está na altura quais nos próximos é capaz de consolidar주�os da cidade de já 11. Escontrowww. Por que ela segue no índice, tem tudo, velho? Eu nem índice, tá indo. Isso é ainda mais esquisito. Terem isso só para ver é ainda mais esquisito. Oli, e que eu nunca guio um porcursos para o Champions? Oli, eu nunca paro o Percurso para o Champions. Ups. O que é isso? Boca com varulho Boca com varulho Boca com varulho O que era que estava marcando por ali? Boca com varulho Eu fui todo contento de ganhar um ponto em Bucigadinho Boca Theumbling Ah, boa A gente tem 5 jogos, mas também estamos com 3 pontos Aquela equipazinha Aquela equipazinha do bordo Se onde é? Porque sim, já estamos na chave em chifre Aquela espazinha do porto em que eu tinha o Alisson na balizia Pois é, mas andas caralho, tu aí vendeste tudo e compraste tudo Vendi tudo não, só vendidos entre os jogadores Vendi foi bem vendidos, não foi mal vendidos como o Porto dos Betos Ai, vou cá para o barulho Caralho, eu não posso vender jogadores que não... O Ricardo Pereira, por exemplo, saiu por 25 na altura Saiu por 40 Saiu por 40 Saiu por 40, filho Ah, tu tens aí, agora por falar em vendas Tu tens aquele... Aquele príncipe que a remandou de 100 e tal em vendas Ou 200 e tal em vendas Para perceber como é que ele fez essa merda Que é o do Gelsen Opa! Do Gelsen só me dá uns 16 milhões Olha, 16 milhões vendem o Mark A, não parece a Germ A Eu por acaso não sei Eu por acaso não sei quem estava a fazer a save Eu também vi a ver isso 16, não 16 mais 4 para o objetivo O João Rafael, ele marcou Luiz 1 pessoal Ai ai Que lindo Neste caso Neste caso É só ser por tubarões Como é que os tubarões não tem dinheiro É... E agora não Queres que eu te diga como é que eu fiz para os vender? Estou a falar em Arsenal e Manchester Queres que eu te diga como é que eu fiz para os vender por sempre pelo valor que eu queria? Agora estou a falar, até não estou a brincar mesmo De máximo nunca cheguei Eu sou um gajo de muito tempo Os gajos vinham oferecer 4 E eu apunha sempre 20 E eles lá em Suíça Vindiram e acabam pagando os 20 E eu subi para 40 propostas do Mark A, não? Até eu parar em Sergermar finalmente chegar à frente com 17 2,5 mais 2,5 para o objetivo É daquela merda Ou sai por aquele valor ou não sai Eles acabam por sair Olha, olha Espera aí, espera aí Eu daí sortei uma coisa Estavam a jantar os dois Estavam a jantar os dois Estavam a jantar os dois Que lindo Estava ali onde paguei-lhe jantar mas ficamos Sim senhora Sim senhora Sim senhora Um homem de qualidade, primeiro pago ao jantar Sim senhora Ah, não, 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 não Não, não É que o Arsenal Você não sabe o que é? Não, não Não, não Eu fui para a mianda e eu fui destino Não, não Vai assistindo Vai assistindo Vai assistindo Por aí Por aí Por aí É porque toda a transferência Não Não É quase Já vai nos 90% É quase Ou será se há-se quanto Foda-se Não 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 É quase Não Não Aí pode explicar como é que eu vou olhar para aqui 2 gigas e meio 2 gigas e meio Na verdade ainda está nos 92 Mas é só que os gigas estão Não Porque ela é redonda É Estar no parcelo Está lá Está lá Tá bom Vamos aceler Quem é que tem a Fortnite aí falando Eu Quem é que a viajes és Não Vai Joga uma Joga Minecraft, eu tenho um jogo de 1 Eu tenho um jogo de 1 Fortnite precisa de 1 Eu jogo no PlayStation Sim, eu tenho um jogo de Fortnite Não, se for comando do PS4 não precisas de problema nenhum O FIFA é que precisa de não levar-lhe um bug E é só pelas vezes que eu ainda tenho Agora eu vou... Ela acabou dizendo que ia virar comigo, tá calhado? Concentra-te com a stream Dá-se a fazer stream Também é do jeito De gatos pingados É, de gatos pingados Agora eu faço o gato Lá do canelho É muito bom É... 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 Ai... Que... É que este gatos perdeu mano É, lá... Ele... Ele teve um momento Abraham É, por exemplo É... É o... É o medo O medo É o medo Deu merda! Meus meninos deu merda! Eu perdi o rolê, deu merda! Se quer amigos, só amigos que ganham! Eu acho que foi isso! Bora, conecta-lo com essa merda! Deu merda! Deu merda! Conseguiste ganhar! Essa farsa! Foi a... foi a... foi a... foi a... Agora vem... Agora vem de... Não preencher os quatro aves, vamos, vamos asiamos! Vamos asiamos! Deu merda! 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 parece que vem o meu carro que lhe dá pra, pra morrer pega que usa ah, passos photo e eu vou encarnarei de caralho cê é o meu parallel eu vou encarnarei, доп arda merda e da merda? cara,ня? garando 턴�ing Vou ouvir um... um pouco de bloco aqui Não lembro que nem ceres de ouvir tuas blocos O que é? Vou ouvir ela... Perdoa... Perdoa... Havia lá uma praga de 20 para a chamada Zitalan de Queen Lá naquela... Não passou... Não passou... Não passou pra praga! Não passou pra praga! Ele está lá? Ah, pra fazer... Ah, pra fazer... Vai ser em Raya Saki Vai ser pra praga? Vai ser pra praga... 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 Um pouco de alto... Vai ser pra praga... É... Quero uma coisa mais... Uma coisa mais... Ahhhhh... Aaaa... Ahhhhh... Quero ver no mercado, só pra... Quero ver por quantas pessoas... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Que clubes? Foi raro a fazer daí Tipo, acho que quando tu querias o teu clube Ah, tem 500 milhões Ou aqui, ok Vamos ir buscar a APS Um destino de outro cara Foda-se, juro que nunca vi dessa merda Olha, vamos armar a puta Ah, mano, ah Eu queria... Falta-se que era pra outra, onde é que eu vou armar a puta? Pfff Foda-se que é barato Ah, vai ser ela Deu uma lane Ah, pera do que? Queres um amigo? Queres um amigo? Queres um amigo? Olha, porquê que foi um cortada tão alto? Eu já baixei o outro, já me ta irritado Oi? Alguém chegou? Ah, olha, eu observo Estava a ver Peraí filho, peraí Eu agora te vou basear a dois gays Suicido-me Suicido-me? Não é de dois gays Eu fudido, não é de dois gays Deixo um squad para desmembrar a dois jogadores Eu não me to me enganando logo assim de inicio Onde é que eles estão? Onde é que estão? Não Não Mas eu só quero melhor para o que eu não é de prima Vem 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 Não, mas o Caleb está aí, está no chão ouvido Não acontece nada Caleb está aí, está no chão ouvido, essa merda não é assim Ele tem que entrar no grupo Falar Não, ele está aqui Ele foi para eu entrar, caralho É Ah, pois está Já viste? Ah, o gaming é o calempo? Não, não O gaming não, hoje é dia Ah, o gaming Ah, o gaming O gaming é este o caralho Ah, o gaming é o Luís O gaming é o Luís Está ouvido? Pá, o gaming é o que vocês quiserem que ele seja O gaming é o que vocês quiserem que ele seja É, mais ou menos assim Entendi Está bom, está bom Não é o gajo que eu matei 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 15 14 15 15 15 16 15 17 15 15 15 15 16 20 está aqui em cima, vamos tirar a passagem eu vou tentar ah, uma ali eu não deixei aqui eu não deixei aqui, não deixei aqui não, não quase. é cama, sim eu não eu não, eu não, eu não eu não deixei aqui eu não deixei aqui não deixei aqui não deixei aqui não deixei aqui Ah! Ninguém disse não! Ela vai lhe... Anda cá vai! Isto tem um meio grande! Ah! O único que eu disse não é? Ah! 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 Não tem um perda Ela não está a martelar o rapaz a peixe Não está a fazer lá 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 Não está Eu quero chegar onde é agora Com licença Se a て a mim Não tem o ап volts Que dose a seu euronio A umairus Ei, está demonstrada Tem uma opção Tem uma rua Olha, eu vou invadir vocês 1,2,1 A espécie Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, pá! Não está bem, eu vi a operação ali por fora. Não, não vou me chamar, não vou me chamar, não sei que sei que estou a próxima. Não, pá, é? Não, pá, é? Não, pá, é? É, sim. Estou no vidor. É. Peraí, peraí. Não, não vou. Não, não vou. Não, não vou. Três por duas? Ah, com medo de mané. Vamos de quadra de 5.45. Marca esse. Vamos de 5.50. Vamos de 5.50, pode matar. Eu acho que vou matar vocês. Não, mete, mete, mete o jogo, mete o jogo, foda-se. Não, não vou. Não, não vou. Não, não vou. Então, quando sei que estão no Fortnite? Dá para mais um. Dá para mais dois. Dá para mais dois. Ó, tá claro. Eu vou seguir a esta corrida. Depois desta corrida também. Estou em construir. Pronto, vai ter uma opção. Vou explicar uma coisa. Ó, o primeiro dos teus chaves tem por aí. Se eles depois não quiserem dar, podes entrar. A gente, a gente, a gente. O meu único chave que está aqui, não vai ser a Fábio Fábio Fábio. E se não entrar, pode ser a futura chave. Eles podem vir a ser a futura chave. A Fábio, os teus chaves não saem, não saem. Mas espera aí, depois dos subs, ainda vem os top beats. Não, ainda vem os top beats. Não, ainda vem os top beats. E os falas, mas vem tudo à frente. Se não, depois é que eu trouxe um pouco de foto. Estava de foto. Pronto, então. Estou em segundo. Pronto. Pronto. Olha, a gente, vamos para o sítio. Tempo armar a puta assim logo, rapidinho. Vamos para a linha. Vem que eu estou gravando. Boa. Boa. Tu não marcaste? Não. Aí não vou ver o laborejo. Está logo. Vamos apagar a mosquita. Vamos para os mosquitos. Vamos para o sítio. 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 Ah pá, tem muita gente a cair. Eu não posso matar ninguém. O sítio. O sítio. O sítio é um cara. O sítio é um cara. O sítio é um cara. Eu não vou ouvir. O sítio é um masculino e não está aí. Olha, tem... Não vai. Não vai até. Não vai até. Não vai. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso, pera. Não vai fazer isso, pera. Estou a dormir, todas as... Estou a estar restringido para jogar jogos. O que se sabes, o que estás a fazer? O que é isso? Vai para o caralho, vem! Vai para o caralho! Vai para o caralho! Vai para o caralho! Vai para o caralho não! Eu mais caralho! Maria caralho! Bacalhau! Bacalhau caralho, é por si! Estão a achar estranho, mas que não está tudo bem! Isto é assim, eu vou te plen... Eu vou te plen... Cara, eu... E tu é um bocado de calçado? Já, e tu é um bocado de calçado? Vem para aqui, espalhar magia, tudo bem? Eu venho para aqui, espalhar magia, tudo bem? Eu venho para aqui, espalhar magia, tudo bem? Se pudeste a arma... Eu vou... Eu quero sentir mais de nada... Pronto, é assim, quem é que vem a fazer o quarto? Eu vou, caralho! Não, tu és o terceiro! Alta o quarto! Sou eu! Vai aí, vai! Vai ter ninguém! Não vou falar mais chines, por favor não! Menina quem quer em frente! Eu não sei, eu sei, eu sei.